Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro, é quem meu povo proclama, Luiz Gonzaga de ouro. Aquele tono destino, a voz sai do coração, é ele o rei do baião, é Luiz, é cantador do sertão. É filho de januário, é quem canta o juazeiro, é festa, é povo, Luiz, alegria, Luiz Gonzaga, poesia. Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro, é quem o povo proclama, Luiz Gonzaga de ouro. Hum 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 hum